Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o campeonato brasileiro a trigésima rodada, o jogo Atlético Mineiro e Fluminense esse jogo vai ser realizado no sábado, dia 28 do 10, às 19 horas e aí pessoal, quem vai vencer essa partida? deixem aqui nos comentários qual vai ser o resultado dessa partida para quem vocês estão torcendo vamos lá então, vamos começar com o Atlético Mineiro recebendo o Fluminense em casa pela trigésima rodada do campeonato brasileiro o Atlético Mineiro vai vencer o Fluminense vamos ver aqui as energias no baralho cigano para o Atlético Mineiro recebendo o Fluminense no sábado, dia 28 do 10 as energias para o Atlético Mineiro recebendo o Fluminense o Atlético Mineiro vai vencer o Fluminense em trigésima rodada do campeonato brasileiro vamos ver aqui nas energias no baralho cigano para o Atlético Mineiro vamos lá a carta dos livros a carta da casa a carta do sol aqui a carta do homem a carta da cruz virado aqui, ok a carta da lua a carta do buquê de flores a carta da torre e finaliza com a carta do coração bom pessoal, tem até algumas cartas favoráveis e também algumas cartas desfavoráveis a carta da torre, a carta da lua mas tem a carta do sol que traz questões positivas para o Atlético Mineiro começando com muita renovação a carta da casa, jogando em casa a carta dos livros no equilíbrio também amadurecimento nas jogadas bastante ação dificuldades aqui existem, é claro dúvidas, mas bastante ação finalizando com a carta do coração vamos ver aqui no tarot para o Atlético Mineiro vamos lá 3 cartas no tarot para o Atlético Mineiro é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro sábado 28 do 10 o Atlético Mineiro vai vencer o Fluminense o Atlético Mineiro vai vencer o Fluminense 30ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no tarot 3 cartas para o Atlético Mineiro aqui 3 cartas a carta do julgamento vou passar em 1, 2 já aqui a carta da sacerdotisa e a carta do louco se aventurando a carta do louco bom pessoal, no tarot a carta do julgamento possa ter dúvidas um jogo muito crítico talvez para o Atlético a carta da sacerdotisa também traz questões de dúvidas e também alguma insegurança em algum momento para o time do Atlético Mineiro a carta do louco se aventurando o que quer dizer isso pessoal se aventurando é se arriscando mais então pode ir com tudo o Atlético Mineiro para essa partida na primeira linha no baralho de gana a carta dos lírios amadurecimento na jogada jogando em casa trazendo favorecimento para o Atlético Mineiro a carta do sol é uma carta muito positiva na segunda linha a carta do homem trazendo ação com algumas dificuldades alguns sacrifícios mas ação trazendo bastante ação aqui para o time do Atlético Mineiro dúvidas normais aqui a carta da lua e a questão da carta do buquê de flores traz felicidade traz conquistas então muito positivo aqui finalizando mesmo com a carta da torre finalizando de uma forma positiva com a carta do coração então vejo uma posição bem forte aqui de que o Atlético Mineiro possa vencer o Fluminense a gente vai ver para o Fluminense mas vejo condições favoráveis aqui mesmo que tenha algumas cartas aqui no tarot que trazem uma questão de julgamento críticas nas jogadas isso pode trazer uma certa dificuldade ou até um jogo um pouco mais burocrático para o Atlético Mineiro mas no baralho de cigano como eu falei tem cartas positivas vamos lá então para o Fluminense vamos lá então bom pessoal então agora para o Fluminense jogando contra o Atlético Mineiro fora de casa pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro o jogo será no sábado dia 28 do 10 o Fluminense jogando contra o Atlético Mineiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro o Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro? o Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro? 30ª rodada a carta do Campeonato Brasileiro o Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro sábado 28 do 10 30ª rodada vamos lá então aqui Fluminense a carta da Chave a carta da Cruz a carta da Aliança a carta da Torre a carta dos Livros a carta dos Peixes a carta do Trevo a carta da Cobra e a carta da Foice olha só pessoal o Fluminense não jogando tão mal não tá trazendo coisas positivas já abertura de caminhos na primeira linha aqui né alguns sacrifícios algumas dificuldades na questão da União possa ser um ponto um pouco mais negativo digamos assim a questão da União dos Jogadores aqui né trazendo abertura de caminhos mas diante uma questão de sacrifício na União dos Jogadores possa ter uma queda que a carta da Torre mostra isso vamos ver aqui no tarô três cartas para o Fluminense Fluminense começando com a carta da Chave né é uma carta que abre os caminhos abre as possibilidades agora aproveitamento né tem que ter um aproveitamento tem que saber aproveitar os momentos né vamos lá então Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro sábado 28 do 10 Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro o Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro opa não caiu vamos lá continuando o Fluminense vai vencer o Atlético Mineiro é a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro sábado 28 do 10 às 19 horas aqui três cartas no tarô para o Fluminense a carta da Lua a carta do Imperador vamos lá mais uma carta e a carta da Morte olha pessoal altos e baixos aqui até tem condições favoráveis o Imperador trazendo uma questão de controle em algum momento mesmo com inseguranças a carta da Morte mostra uma finalização que possa não ser tão positiva assim então como eu falei as aberturas de caminhos estão aqui presentes para o Fluminense mas talvez aquela questão de que ele não marque esperando aí talvez uma reação do Atlético Mineiro é aquela questão pessoal quem não faz leva o gol aí então a carta da Chave abre os caminhos mas terão sacrifícios terão dificuldades na questão do entrosamento aqui nas finalizações a carta da Aliança e a carta da Torre então possa ser um jogo de uma certa maneira burocrático aqui também para o Fluminense pessoal tem cartas positivas a carta dos Peixes a carta dos Trevos traz uma questão de sorte mas no geral pessoal vejo cartas um pouco mais desfavoráveis a carta da Cobra é uma decepção e também a carta da Foice uma finalização que possa não ser positiva uma finalização que traz uma questão de decepção assim como no Tarou a carta da Morte que aqui é uma finalização não positiva então eu vejo muito forte que o Atlético Mineiro possa vencer sim o Fluminense na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro o jogo será no sábado dia 28 do 10 bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal se vocês gostaram deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscreva no canal deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem tá bom pessoal eu agradeço muito até aqui até o próximo vídeo tchau tchau